Fala Sônia Abrão, beijo pra todo mundo aí na Tarde é Sua, fiquem sabendo que vocês deram uma notícia dizendo que na terça-feira eu pedi pra sair do Big Brother por desgaste emocional, not true, não é verdade, isso não aconteceu, eu não pedi pra sair do BBB, eu não estou com esse plano, estou amando fazer o BBB como sempre, amava como telespectador e amo fazer o programa, vocês estão vendo, me emociono, eu dou risada, eu fico bravo, eu vivo aquele negócio, eu amo, amo cada um, estou assistindo neste momento, eu não paro de trabalhar no Big Brother Brasil, nem na minha folga, que é quarta-feira, e sobre a direção do programa, assim, eu queria que vocês soubessem que o Boninho e o Dourado, que são os dois diretores com os quais eu trabalho, eles são meus oráculos, eles são meus gurus, eles são as pessoas que me orientam e que eu escuto e que eu amo de paixão, eles são meus amigos, são as pessoas que assim, quando minha mulher está grávida eu conto pra eles, quando minha filha nasce eu ligo pra eles, eles são pessoas que vão ficar na minha vida pra sempre, então não tem nenhum desgaste entre nós, a gente tem uma intimidade imensa, a gente conversa pra caramba, a gente decide as coisas colegiadamente no Big Brother, sempre tem muita gente dando palpite, e eles são dois líderes maravilhosos, então não tem, isso não está acontecendo, eu não estou desgastado, estou cansado, mas não desgastado, cansado assim fisicamente, eu preciso dormir, tenho dormido pouco, ainda mais com criança pequena, mas não, não aconteceu, tá bom? Não, não houve essa conversa, eu não pedi